Há dois mil anos, o sal era vital para a sobrevivência, por ser a única maneira de conservar a carne por vários meses. Por isso, o exército romano dividia o pagamento de seus soldados em duas partes. Uma era paga em moedas e a maior parcela podia ser trocada por sal. Essa parte do pagamento tinha o nome de salário. Foi daí que surgiu não só a nossa palavra salário, mas também a expressão preço salgado, para qualquer mercadoria que custe aos olhos da cara. Como o exército romano se manteve vencedor por séculos, supõe-se que os soldados estivessem satisfeitos em receber seu pagamento em sal. Hoje, embora o sal seja barato, a palavra salário continua a ser usada, talvez para lembrar as empresas porque os soldados romanos conseguiram conquistar o mundo. Uma legião de funcionários mal pagos pode até ganhar uma ou outra batalha. Mas só um exército de funcionários bem pagos consegue vencer todas as guerras. Durante minha carreira profissional, conheci várias empresas que pagavam mal seus funcionários, mas conseguiam ter sucesso. Hoje, nenhuma dessas empresas existe mais. No longo prazo, como os romanos ensinaram, e a motivação e vitória serão sempre diretamente proporcionais ao salário pago. E a motivação e vitória serão sempre a ser usada.